Olá pessoal, bem-vindos a mais um Modiotipo, aqui no Betopédia, fala-vos o Pedro. Olho para este jogo e ainda estou um bocado surpreso como é que o Gil é tão favorito. Eu acho que, não sei, as casas apostas este ano continuam a ligar. Não sei, devem estar a ligar ao ano passado, não faço ideia o que é que está aqui a passar. Já não é o primeiro jogo, nem vai ser o último, em que dão o Gil Vicente como claro favorito. Nesta vez, frente ao Arouca, e num jogo tão equilibrado. Tenho que ir em dois resultados possíveis, que é o empate ou a vitória do Arouca, a 1,74. Está aqui um preço porreiro, bom preço. Não é um preço justo, isto não está lógico. Está aqui um bocado estranho isto. Só se sim, só se eu era aqui alguma coisa que eu não saiba. Só se for isso, eu acho que o Arouca não tem assim muita, não tem um monda de lesões, não tem, não sei, não faço ideia o que é que se passa aqui. Portanto, malta, só me restei contra o Gil. O Gil já não vença o tempo, claro que vai ter que ganhar algum dia, se calhar até pode ser este jogo, não sei, mas isso não quero saber, quero olhar para o valor daquilo que eu vou entrar. E tem muito valor, muito sumo. Está malta, grande abraço. Está malta, grande abraço. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto